Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta pra mais uma análise dessa vez, pra analisar o Bodybuilders, tá? O Whey Protein dessa marca. Vamos ver aqui, eles têm várias opções, a gente vai... a gente já viu a questão do Whey, do Axi Whey, né? Que a gente viu separadamente, porque muita gente pesquisa por esse Whey, porque ele tem um custo-benefício muito bom, mas já falei que o custo-benefício dele é bom como hipercalórico, não como o Whey Protein, porque ele tem muito carboidrato. Mas a gente vai analisar agora nesse vídeo os outros Whey que eles têm à venda, e olha, eles têm Whey pra caramba, tá bom? Então vamos conferir aqui, bora lá. O isolado em pó, né? O isolado em pó de 400 por 90 reais, ou seja, chocante, né? Vamos ver a tabela. Por ser um Whey Protein isolado por 90 conto, tá barato. Vamos ver se ele entrega uma boa tabela, vamos lá. Porção de 60 gramas, a gente tem 7,5 de carbo, tá bom, uma proporção ok, e 48 gramas de proteína, ou seja, uma proporção boa, ou seja, é um Whey Protein bom. É um Whey Protein que... ele não me parece muito Whey Protein hidrolisado, ele parece mais um concentrado pela tabela, tá? Mas por 90 reais, tá show de bola. É um Whey Protein que compensa muito, por 400 reais nem sonho, né? Mas por 90 conto, se você for pensar que são 2 quilos, tá quase de graça. Inclusive, eu acho que eu tô precisando comprar uns Whey aí, eu vou dar uma averiguada nessa oportunidade aqui, porque tá muito boa mesmo, tá? Bom, continuando então, a gente vai analisar agora os 6 concentrados deles aqui, vamos ver. Esse daqui é 44... nossa, tá 44 reais também, 2 quilos, baratíssimo. Vamos ver se a tabela é boa. 40 gramas a porção, 30 gramas de carbo, tá alto. E 20 de proteína, tá baixo. Ou seja, esse não é um bom Whey. Tá barato, mas isso não significa que ele seja bom. O Axi Whey, eu recomendo você ver o vídeo específico sobre ele, tá? É um vídeo que eu falo só sobre ele. Vou deixar aqui no canto pra você acessar mais fácil. E temos também agora o... Esse outro aqui, o isolado em pó, que ele é mais caro, mas tá 134 reais e ele vem 2 quilos também. Então, por ser isolado, também não tá caro. O isolado costuma custar 180 reais pra vir 1 quilo só, 900 gramas. Então, vamos ver a tabela. 40 gramas a porção, 4 de carbo, ok, aceitável. 32, tá bom. Só que isso aqui é interessante, porque parece muito mais uma tabela de um Whey Protein concentrado. Então, a tabela é boa. Mas como isolado, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de proteína. Mas ainda assim, é uma opção legal, porque está pagando aqui 70 reais o quilo. Ou seja, baratíssimo. Vamos analisar agora esse daqui, Whey Protein concentrado deles. Esse daqui é o refil de 1.8 quilo. Tá 45 reais, ou seja, tá também muito barato. Caraca, tá tudo muito barato aqui. 50 gramas vem 27 de carbo e 17 de proteína. Ou seja, péssimo. Esse daqui tá ruim, porque... ... ...